Música Comemora-se o dia do circo em 27 de março, numa homenagem ao palhaço brasileiro Piolim, que nasceu nessa data no ano de 1897, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. É praticamente impossível determinar uma data específica de quando ou como as práticas circenses começaram. Mas pode-se apostar que elas se iniciaram na China, onde foram encontradas pinturas de 5 mil anos atrás, com figuras de acrobatas, contorcionistas e equilibristas. Esses movimentos faziam parte dos exercícios de treinamento dos guerreiros, e aos poucos, a esses movimentos foram acrescentadas a graça e a harmonia. Música Conta-se ainda que no ano 108 a.C. Aconteceu uma enorme celebração, para dar as boas-vindas a estrangeiros recém-chegados em terras chinesas. Na festa, houve demonstrações geniais de acrobacias. A partir de então, o imperador ordenou que sempre, ao menos uma vez ao ano, se realizassem eventos dessa ordem. Também no Egito, há registros de pinturas de malabaristas. Na Índia, o contorcionismo e o salto são parte integrante dos espetáculos sagrados. Na Grécia, a contorção era uma modalidade olímpica, enquanto os sátiros já faziam o povo rir numa espécie de precursão aos palhaços. No Brasil, a história do circo está muito ligada à trajetória dos ciganos em nossa terra, já que na Europa do século XVIII, eles eram perseguidos. E aqui, andando de cidade em cidade, e mais à vontade em suas tendas, aproveitavam as festas religiosas para exibirem sua destreza com os cavalos e seu talento ilusionista. Eles procuravam adaptar suas apresentações ao gosto do público de cada localidade, e o que não agradava era imediatamente tirado do programa. Mas o circo, com suas características itinerantes, aparece no Brasil no final do século XIX. Instalando-se nas periferias das cidades, visava as classes populares e tinha no palhaço o seu principal personagem. Do sucesso dessa figura dependia, geralmente, o sucesso do circo. O palhaço brasileiro, por sua vez, adquiriu características próprias. Ao contrário do europeu, que se comunicava mais pela mímica, o brasileiro era falante, malandro, conquistador, e possuía dons musicais, cantava ou tocava instrumentos. No Brasil, a primeira escola de circo foi criada em São Paulo, em 1977, com o nome de Piolim, nome do grande palhaço brasileiro. Funcionava no estádio do Pacaembu. Já no Rio de Janeiro, surge em 1982 a Escola Nacional de Ciro, abrindo oportunidades para jovens de todas as classes e vindo de diferentes regiões do país. Eles aprendem as novas técnicas circenses e, uma vez formados, montam seus próprios grupos ou vão trabalhar no exterior. São muitos os grupos espalhados pelo Brasil afora. Citamos a intrépida trupe, os acrobáticos pra pele e a Nau de Ícaros. Carequinha, o palhaço mais conhecido do Brasil, como ele mesmo se intitula, diz que os melhores palhaços que ele conheceu na vida foram Piolim, Arrelia e Chicarrão. Essa notoriedade de Jorge Savala Gomes, o verdadeiro nome do palhaço Carequinha, se deve muito à TV. Comandou programas de televisão, gravou vários discos e soube tirar dessa mídia o melhor proveito. A TV, para ele, não acabou nem vai acabar nunca com o circo. Segundo o Carequinha, o circo é imortal. Mãezinha, o bom menino não pode viver na cama. O bom menino não faz malcriação. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre à missão. O bom menino vai sempre à escola aprende sempre à missão. O bom menino vai sempre à escola e na escola aprende sempre à escola. Obrigado.